Eu vou tocar mais uma, da Gal, e aí eu vou tocar, aí eu tomo a música que vocês pedirem. Não adianta nem me aberturar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu que dou, que dez, que dez milhões, todos iguais Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sou de nada Que morro afogado também Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo compreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Não adianta nem me abandonar Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu que dois, que dez, que dez milhões, todos iguais Não adianta nem me abandonar Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sou de nada Que morro afogado por mim Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo compreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Até que nem nada Eu quero fracidade Ta forte Cuidado Mel Te 47 Arqu Campo Obrigado.